Estamos nos últimos dois, três meses e a gente vai estar entregando a Gibuteca novamente no próximo final de semana. Como a gente sempre faz esse tipo de encontro com o pessoal da CUP da Copa Japonesa, pelo menos uma vez por mês, a gente está fazendo esse mês aqui na Estação de Cidadania. E algo que está previsto aí, para a gente entender um pouquinho também, quem não entende da cultura dos outros países... É, na verdade é uma parceria que a Gibuteca tem com o Grupo Anemelan, que é um dos grupos mais antigos, que é a Baixada, que é 11 anos de existência, e a gente faz esse tipo de encontro justamente para eles poderem ter um lugar, para eles fazerem as coisas que eles gostam, jogar card game, card game, card game específico da cultura japonesa, videogame, ver os desenhos animados japoneses, que eles chamam de animes, né? Então a gente faz esse tipo de encontro justamente para eles poderem ter um lugar, porque eles não tenham uma sede, é um encontro informal, então assim, é para dar espaço realmente para eles, para eles poderem fazer isso, porque eles gostam do que eles gostam. A Gibuteca vai ter nada, alguma novidade, alguma coisa programada, assim, diferente? É, então, a gente vai divulgar a programação de abertura da Gibuteca, o que está diferente, realmente é a estrutura da Gibuteca, né? Agora a gente tem um ar-condicionado dimensionado no próprio espaço, foi trocado o piso, foi trocado a parte elétrica, ou seja, é para dar mais conforto, mais segurança para os usuários da Gibuteca. E aí, você vai olhar para ele, não para mim, né? É, Alexandre Rodrigues, fala o nome. É, eu coordeno o grupo Animilan, que é o grupo mais rendido de fãs e do grupo Animilan. É, você não pode falar de fundo. É, a gente tem um monte de filha, porque eu acho que é um monte de filha. O grupo que começou em 2004, tem um propósito equivocado, provado japonesa, a Baixada Santista em pontos culturais. Então, com as parcerias com a Diliteca, com as parcerias legais com os culturais. Então, o propósito é justamente isso. Reunir fãs e amigos de fãs japonesa e revitalizar os antigos encontros de fãs. Cada mesa tem uma temática diferente nessa parceria que nós temos aí com a Diliteca, a parceria dos pais. Com a Diliteca da Diliteca, nós temos aí fazendo vários pontos. Então, isso para nós, a gente reúne os fãs e especializados. Nesse momento, a gente encontra com panimelã na página do fãs, inclusive, a nova palavra vai ser um pônes, tem umas atividades, eventos que nós fazemos, e animando página do fãs. Exatamente. Existe uma palavra em japonês que é espaço é yuchu, não é a corda irlandesa. O que quer dizer espaço em japonês? Essa é uma corda irlandesa. Então, todo mês, quando nós temos uma temática ao começar, esses livros que nós podemos homenagear os livros em japonês no tema espacial. Para nós, foi uma novidade, porque eu sou da época da Rede Manchete, deixei a Manchete quando assistia a JASP, que é um time de reviver seriado. Então, hoje nós estamos homenageando os 40 anos dos detetives espaciais, no caso, o Charivan. O Charivan foi escrito em japonês há muitos anos atrás. Nós vamos exibir o filme mais novo dele, que foi, é... Ele devia ser o Charivan, Nova Geração, que é homenagear os 40 anos dessa série. O que é esse seriado de espaço que eu comprei na época da Manchete, passava a Lua Estelar, passava a Napa, Super Napa, Macross... Então, todos esses seriados japoneses, eles têm uma temática diversificada, por isso que tem muitos fãs anexos, que não só com jovem, mas com adultos, com até um idoso. Procura assistir seriados. Se você perguntar para uma pessoa com mais de 40 anos, o que ele lembra? Ele vai lembrar de Astro Boy, ele vai lembrar de Super Dínamo, ele vai lembrar de Quimba o Leão Branco, ele vai lembrar de Cílio, que passava na TV Gazeta. Eu já sou da terceira geração, já sou da parte de Jasper, já sou da parte de Lionel Mendes, de Jiraya. Então, eu comecei gostando desse seriado, dos VVX, e depois eu fui gostar de anime, né, com o Cavaleiro Sadia, com o 94, com o sucesso, com o grupo. E agora, mais recentemente, vai ver o Leão Branco. E também... Tá achando o Rodrigo Scantone.